Já fez? É, vamos lá? Vai ter rápido que eu não sei que vou terminar. Bom, se vai começar, Ivo, roda a abertura aí. Boa noite, estamos iniciando mais um E10 aqui pela Rede Brasil de Televisão, reunidos sempre amigos para aquele nosso papo semanal, né? Aquele papo onde as pessoas sempre contam os momentos importantes da sua vida, aqueles momentos assim de vitórias sensacionais. De vez em quando aquele tropeção que deixa a gente mais esperto, é ou não é? E eu estou recebendo, para variar, muitos amigos queridos hoje aqui no E10. Eu quero começar falando de um cara que a gente estava batendo papo fora de cena agora há pouco. E a gente descobriu que se conhece há mais ou menos uns 35 anos. O que já é um atestado de RG adiantado para os dois, não é? É o meu querido amigo Marcelo Mansfield. Ah, é verdade, 35 anos. Eu tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos na época. Nós nos apaixonamos pela mesma enfermeira no berçalho. É verdade, é verdade. Eu lembro disso. Infelizmente ela colocou a chupeta no lugar errado, mas isso não é um problema para se discutir agora. Você está bom? Tudo bem? Tudo bem, querido. E você? Eu gostei, porque a última vez que eu vim aqui não era esse cenário lindo que está hoje. Era um cenário lindo, mas... Teve que mudar. Mas ficou bem legal. Aquele cenário, ele teve a sua época, foi legal, aí ele foi caindo, um dia caiu, aí a gente mudou para ele. Fez bem, fez bem. Mas obrigado por ter vindo, Marcelo. Obrigado você pela oportunidade. Muito legal você estar aqui com a gente, como sempre, como sempre te encontrar é uma festa. Muito obrigado. Então quem está aqui comigo também e que eu admiro muito por ser a jornalista que é, ninguém é perfeito, somos jornalistas, fazer o quê? É essa figura que vocês conhecem, eu não preciso apresentar. Vocês já viram na tela da Globo, vocês já viram na tela da Record, vocês já viram na tela da Cultura, vocês já viram em tudo quanto é telinha do Brasil, que é a Bigail Costa. Você está boa, querida. Ah, obrigada. Obrigada pelo convite. Esqueci alguma aqui, não? Não. Algumas passagenzinhas rápidas em outras. Em outras. Nas outras. Também. Mas foram 18 em uma, 5 em outra, 3 em outra. E aí, completei 28 anos de TV e resolvi fazer o melhor papel da minha vida, que é o de mãe. Olha, que legal! Ah, resolvi cuidar do meu filho de quase 20 anos, que não precisa tanto mais de mim, do meu de 16. Sempre precisa, meu Deus. É, e bem antes de você me conhecer, eu já te conhecia, porque a minha mãe não perdia um programa do Silvio Santos, e eu te odiava no programa, de Calouros. Isso a gente chama de sinceridade. Juro! Não falou na minha cara. Porque o Décio, gente, ele era muito ruim com os Calouros, e eu torcia para aquele desafinado, eu queria que ele chegasse, sabe? Ele cantava desafinado, e o Décio dizia, não, pode sair. Aí tinha sempre uma jurada boazinha, que eu achava ela o máximo, nem lembro o nome. Gilmara Sanches. Não, Gilmara era uma delas. É. Mas teve Márcia de Winsor também. Mas o Décio... A Márcia dava 10, a saudosa Márcia de Winsor, dava 10 até para ataque cardíaco e arroto. Ela arrotava, ela dava 10. Mas o Décio não, eu ficava muito brava com você. Estou confessando. Eu vou fazer de tudo para você mudar minha opinião. Ok. Tá bom. Obrigado, Abigail, obrigado mesmo. Olha, o cara que eu vou chamar agora, eu tenho o privilégio de conhecer há muitos anos, e de já tê-lo apresentado em programas de televisão, a gente já ter participado junto de programas de televisão, não só apresentá-lo como ator e entrevistá-lo, né? Já o entrevistei para jornais e revistas para os quais eu trabalhava, para emissoras de televisão onde eu trabalhava, como também anunciá-lo como cantor, né? Cantor, compositor, o cara super inspirado, o cara galanzão, aqueles que... Um gato. Né? Aparece a mulherada já... Ai, lindo! Já desmaia uma daqui, a outra se borra toda... É uma maravilha. Estou falando de Maurício Matar. Ufa! Me livrei do tempo que ele conhece o Maurício Matar. Olha lá, você se livrou. Eu me livrei, eu vou tentar. Se você quiser, eu posso tentar. Não, não, não. Não precisa. Vamos dar o rumo da prosa, foi ótima a apresentação. E aí, Maurício? Como é que você está? É, estou bem, querido. Agora é melhor ainda, né? Então. Há tempo que eu estou para vir aqui. Pois é, mas tem sempre o problema de agenda e tal. Falo com a Luana e tal. Não, mas é que vamos ver se daqui a duas semanas, não sei o que lá, mas você também anda correndo para a burra. Graças a Deus, mas agora está aqui, está carimbado. Inclusive no exterior, não é, Maurício? É, a gente estava fazendo uma passagem fora, mas graças a Deus agora deu certo. Que bacana. E com essa companhia agradável também. Pessoal, está pesado aqui. São seus olhos. A gente se encontrou... Não, é verdade, a gente se encontrou num outro programa. No que eu fazia. Numa certa feia. E a gente fez junto, quer dizer, eu fiz uma participação, depois me cortaram da novela no A Lua Me Disse, que foi uma das melhores novelas... Roberto Talma, saudoso Roberto Talma. Sim, você tinha um núcleo de humor, que era uma maravilha, e eu entrei para fazer um detetive. A Ilha Pera. Era maravilhoso. É, foi um personagem fantástico. Foi, foi, foi. A Lua Me Disse... Aliás, aqui com o Talma, eu fiz aqui o Direito de Nascer para SBT. Ninguém lembra dessa novela, eu lembro. Você é Paulo Valoni. É, exatamente. JPO. Você fez, você não fez o Direito de Nascer, você não fez. Aqui eu fiz a primeira da Record, que foi a primeira da televisão brasileira, com Tarciso e Glória, que era outro nome, A Louca Paixão, que a tema de abertura era cantada por mim também, que é um tema do... É verdade, com a Karina Barum. Exatamente. Karina Barum. Não, não, aqui... Minha louca paixão, minha louca paixão. É o remake histórico, né? Exatamente. Porque é o remake da primeira novela diária que teve. Da primeira televisão brasileira. Que bacana. Ô, 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 Maurício, me diz uma coisa. Você fez tablado, não fez? Fiz, comecei em 78, com 14 anos. Mas com a Maria Clara Machado? A Maria Clara Machado, que inclusive fazia aniversário no dia 3 de abril, mesmo dia que eu. Olha só! É, bacana. Que bacana. É. E você começou lá fazendo, quer dizer, além do aprendizado, mas assim, primeiras encenações e tal, o que que pintou? Foi Nossa Cidade, uma peça de final de ano, dirigida pelo Carlos Wilson Damião. E éramos uma turma, Andréa Beltrão, Fernandinha Torres, Ernesto Piccolo. Era uma turma muito gostosa. Olha só! Que vinha também do Hoje é Dia de Rock. E era um grupo muito bacana que todo ano, né? No final do ano, tinha os espetáculos conhecidos como os espetáculos de fim de ano do tablado. Então, Maurício, eu lembro que você, logo que começou, quer dizer, a carreira de ator tudo bem, claro, né? Mas quando você acabou se lançando também como cantor, você se lançou fazendo um tipo de música até meio diferenciado. Você se lançou fazendo, em termos de Brasil, uma coisa diferenciada porque era um blues que você fazia, inclusive. Você se acompanhava cantando blues e tal, né? Daquele início de carreira, dá pra você dar uma palinha? Ainda que seja a capela, alguma coisa que você lembra daquele início teu? Na verdade, é muito romântico, né? Essa canção foi, inclusive, fez parte de uma novela chamada Tropicaliente. Sim. Que é uma canção que fez parte de trilha sonora de novelas e tinha essa sonoridade mais blues, né? Que é uma canção que fez parte de trilha sonora de novelas e tal, né? Peraí, como é que é? Eu canto ela tanto, tanto usando aí. Canta aí, Tati, a música. Gente do céu, deu um brão, né? Meu, que maravilha é isso? Ah, esse já é o refrão, gente. Ah, eu tenho andado tão calado que... É porque eu confundi com outra canção. Porque é uma questão de coerência. A música começa com eu ando andado tão calado. Ele ficou. Vai, vai, vai. Eu tenho andado tão calado No meu canto conversando Peraí, 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 só um minutinho, eu não tô me ouvindo. Nem eu. Ah, agora sim. Eu tenho andado tão calado No meu canto conversando Com minha solidão Olhando os erros do passado Uma curiosidade Eu sei que você e o Maurício São apaixonados por Portugal Eu sou neto de portugueses E de italianos também Mas sou neto também de portugueses Agora, só uma pergunta O teu show em Portugal Ele tinha a mesma duração Desse que você faz aqui? Não, né? Porque lá você tem que contar a piada duas vezes Não, o problema não é nem esse Eles são mais espertos do que a gente Eu acho que o português é muito mais culto Eles têm uma cultura muito maior Então você pode até Fazer um tipo de humor um pouco mais sofisticado Porque eles compram isso Outra coisa que eu reparei lá É o seguinte Que a gente tá falando da internet E não tem mais cartaz na porta do teatro Não tem mais filipeta Essas coisas antiquadas As pessoas vão pela internet Elas entram no sábado à noite E falam Eu quero assistir uma comédia Eu quero assistir um cantor E vão Então a internet lá funciona muito bem Funciona Como divulgador e tudo mais Aqui a gente usa muito a internet pra brigar, né? Eles não Eles usam a internet pra informar Não, e aqui, Marcelo Você pode até tentar comprar o bilhete pela internet Mas sempre dá problema Invariavelmente Quando você chega na porta do teatro Na porta do show Alguma coisa acontece Tem vídeo aí? Olha, eu quero ver a Abigail com o M Ressuscitando o Eros Bota no ar o vídeo dela Oi, eu sou a Abigail Costa, jornalista Pra você é uma boa tarde O acordo entre Estados Unidos e Brasil Permitem que eles sejam ouvidos aqui De Nova Iorque, Abigail Costa Você passou um tempo como correspondente em Nova Iorque É, eu realizei um sonho, Décio Desde que eu comecei a minha carreira Eu queria ficar um tempo fora E principalmente em Nova Iorque Só que o tempo que eu queria Era aquele que eu não tinha filho Aquele que eu não era casada Que eu não tinha periquito Tinha nada pra deixar em casa E a oportunidade de sair Apareceu quando eu tinha dois filhos Marido O Eros e o Ramazote Que são dois cachorros E um gato chamado É uma fixação, hein, Maurício? E um gato chamado Bocelli Enfim É, eu só não tenho ainda a Laura Paulzini Porque mulher em casa, só eu Enfim A oportunidade de ser correspondente apareceu Mas eu tinha uma família Então, pra eu não ir sozinha Eu levei um filho Pra ficar uma temporada comigo Aí eu voltei Aí eu fiz outra temporada Levou outro filho É, mas senti que já tinha passado o tempo Sei Mas eu cumpri um desejo meu E é legal quando você realiza sonho, né? Sem dúvida Foi muito legal É a coisa mais importante, né? Foi muito legal Você entrevistar cientistas Eu cheguei numa época Que, infelizmente Aquele avião pequeno americano Tinha derrubado aquele avião Ah, sim E eu consegui Eu consegui entrevistar os pilotos Olha O advogado dos pilotos E os pilotos estavam lá E pra mim foi uma cena Assim, muito legal Porque a gente tá acostumado A receber reportagens internacionais Com todos aqueles microfones E eu não sei o que que me deu Assim, bem cara de pau Eu fiz uma pergunta E quando eu comecei a fazer a pergunta E quando eu comecei a fazer a pergunta Todos os microfones se voltaram pra mim Era tanta coisa que eu As palavras foram saindo E quando eu vi Todas as câmeras Estavam em mim Foi um momento, assim, muito legal E profissionalmente Valeu a pena Maravilha Maravilha Maurício Eu tô te explorando muito pouco, meu amigo Ele tem que cantar Eu também acho Eu também acho Ele agora tem que cantar alguma coisa pra gente Pelo amor de Deus Cachote Mas não precisa ser italiano Não vai ser italiano Não, não chora Eu vou cantar uma outra Que também foi tema de novela Você sabe que M é de Maurício também E matar Gente, eu não vou nem falar pro meu marido Quando esse programa passa É muito M É muito M Vai dar merda Vai dar merda Eu não acredito Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade Em cada instante Que viveu Não consigo arrancar Você de mim É desejo É paixão É você dentro do coração Te amo Te amo tanto E cada vez mais Vou te amar É impossível É impossível Um amor muito britânico Muito especial Eu sempre conto essa história Que uma vez tinha uma vizinha Que falava demais E aí morreu a vizinha E a gente tava no velório E minha mãe falou Até que enfia essa mulher Calou a boca Então assim Aliás Aliás Um dos melhores lugares Pra dar risada É velório Então sempre Na minha casa Sempre teve essa coisa Do humor A gente sempre Eu fui Uma vez Eu entrei pra TV a cabo E montei uma produtora E chamei as minhas duas sobrinhas E o meu irmão Virou pra mim E falou assim Que bom Imaginar você Com um programa de televisão Só teu Levou as minhas filhas Ainda bem que você não Abriu um puteiro Você sabe que tem uma história Famosa Que o Roberto Tem esse especial De fim de ano Até hoje Tem o especial De fim de ano Tão aguardado na Globo Todo ano tem E tal E o Roberto Teria Segundo a lenda Convidado O Tim Maia Pra fazer o especial Com ele Até não Você vai fazer o meu show De fim de ano Aí Ele falou Acho que não vai dar Roberto Por que? Ele falou Eu não vou nem no meu show Agora vou no teu É verdade Agora você tava falando De novela Você sabe que Rock Santero Que foi a primeira novela Que eu fiz Você era o João Ligeiro É o João Ligeiro Em 84 Foi a novela Na época Que deu 99,49 Era um absurdo Ou digamos 100 de ibope Registrado pela Hildegard Angel Lá no Rio No jornal Ela assinava uma coluna A morte do João Ligeiro Deu 100 de ibope Praticamente A morte dele Junto Que foram as duas mortes Na televisão Na história da televisão brasileira Que foi a Da Beatriz Então eu tenho esse Eu trago Essa felicidade Eu trago no peito Esse 100% De vossa No dicionário Da história Da televisão brasileira Com muito orgulho Não querendo Eu acho bacana isso Uma coisa que eu queria Te perguntar Porque eu estou Desde o princípio Tentando encaixar Essa pergunta aqui Você passou Quanto tempo Meditando na Índia? Quase um mês Quase um mês? Quase um mês Você foi por um tempo? Alguém tem uma experiência Em meditação? Eu também fui A Katmandu Nepal Bangalore Ganges Potala Meditou o tempo todo Eu fui Quando você falou isso Eu falei Que maravilha Alguém Interessando Se eu começar a pensar Eu lembro assim Que eu meditei Em Itanhaém Peruíbe Que é ali do lado Também E aproveitou Passou aquela Areia preta Como é que chama? A lama preta Para fazer Não Aí é araxá Aí é outra coisa Não Peruíbe Sim Eu sei Mas você falando Em meditação Conta para mim É uma experiência Que mudou a minha vida Para melhor Para melhor ou para pior? Não Para muito melhor Porque Você encontra Eu não sei se o Maurício Tem essa mesma opinião Quando eu cheguei Na cidade Era de madrugada Um calor Tipo 45 graus Os homens Levantando A roupa Para se transformar Em sari As pessoas Magérrimas Uma cidade Muito pobre Mas O melhor Sorriso Que eu já vi Na minha vida Olha que bacana Ele sorrindo Com os olhos O que você podia cantar Para a gente agora Maurício? Eu vou cantar Uma canção Que eu gravei Nesse EP Da Sônia Agora Que nós fizemos Um arranjo Do Maestro Cachote Temporal de amor Que é um clássico Da música sertaneja Da Leandro e Leonardo Sim E fizemos com um arranjo Com orquestra e tal Mas a gente vai tentar Reproduzir aqui Vamos lá Tenho certeza Que vai estar ótimo É linda Nas mãos do Maestro Cachote É porque Para um arranjo Na hora que eu esqueci Aquela canção Tem uma entrada de guitarra Tem todo um Um contexto Aí Você já vai para osmose Prepara Mas agora a gente Olha essa letra Chegou Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio Nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Louco pra sentir teu cheiro Louco pra sentir teu gosto Louco pra beijar teu beijo Matará a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Desde a hora Que a Abigail Costa Falou sobre aquela Tatuagem do M Aqui e tal Essa tatuagem Também tá dando o que falar Pelo amor de Deus Mas então Que eu tô lembrando Maurício Que o Marcelo Uma vez Eu não sei se foi Logo que a gente Começou a nossa amizade Se foi Bom, sei lá Eu sei que o Marcelo Me contou uma história De uma mulher Que tinha tatuado O que Na nuca Era uma borboletinha Uma borboletinha Ela era jovenzinha Então ela tinha Ela colocou uma borboletinha aqui Só que ela foi ficando velha Foi descendo a borboleta E virou um urubu No meio da bunda Era um urubu E aí era engraçado Que quando ela saia correndo Parecia que tava voando Um urubu voando Mas você sabe Que eu gosto Sempre gostei De mulher mais velha Sempre gostei De mulher mais velha Só que agora Eu tô ficando velho Eu tô com 60 anos de idade Então as mulheres que eu gosto Têm tudo 83 E eu tenho uma amiga Que eu não vou falar o nome Que é uma mulher gostosíssima Vedete Descia a escadaria 60 degraus Sambando Balançando o peito Balançando a bunda E hoje ela faz isso Escovando os dentes Não precisa mais da escadaria Não acredito Essas e outras histórias Vocês assistem no meu show Uma noite com o Marçal Participação Maurício Matar Envolve Obriga o outro aí Maestro Cachote Irmão de Maurício Matar Aliás, será que eu sou amigo Da prima do Maurício Que é a Andréia Matar Grande promoter De festa no Rio de Janeiro Uma vez me enfiou Pra dançar Em cima de um balcão Num bar Eu quase caí Com um labirintito Você foi? Eu fui Estava caretíssimo Não, se eu tivesse bebido Alguma coisa Eu não conseguia subir no balcão Dancer em cima do balcão Era o único jeito Você sabe que eu tive Eu conheci E tive amizade com o seu tio Com o Pedrinho O Pedrinho Matar Inclusive na época Em que Ele ficou muito emocionado Quando o saudoso Walter Santos Grande compositor Walter Santos Fez uma música Sobre ele Pedrinho é de Matar Aquilo começou a tocar no rádio E ele ficava muito emocionado O Pedrinho era um cara Que se emocionava Ele tinha um coração maior que ele Sempre teve E um pianista assim Maravilhoso Né, Maurício? Era uma É tipo do programa Que não tem mais espaço Na televisão É um programa de um pianista Atendendo pedidos O Cachote vai fazer isso O novo contrato Você lembra que há algum tempo Tinha um programa desse Eu não lembro em que emissora era O Adilson Godoy fazia Chamava Café com Cego Café com Cego Exatamente O Adilson fazia isso De uma forma maravilhosa Eu gosto de falar no Adilson Porque o Adilson foi o único cara Que acreditou Eu tinha um trio na época da Bossa Nova Nós éramos três, inclusive Eu tinha um trio E o Adilson O Adilson tinha uma turma de estudantes Que fazia shows com ele Ele foi o único cara que acreditou No meu trio Por isso é que ele se ferrou Mas aí, graças a Deus Ele saiu ileso E nós saímos inteiros Então, tudo bem Mas, Marcelo, você está falando do teu show Dá a tua agenda aí pra mim Então, agora, na verdade A gente está terminando essa temporada Por São Paulo Eu vou fazer no dia 21 de agosto No Honda Hall Que é um espaço muito bacana Muito gostoso Depois eu faço uma turnezinha por Portugal Depois, aqui no intervalo Eu vou perguntar Umas dicas pro Maurício Marcelo, brigadíssimo Muito obrigado Por você ter feito por uma vez Muito obrigado Pô, pelo amor de Deus Volte sempre Sim, senhor Tá bom? Tá combinado Isso aí Amiga, querida Brigadíssimo Adorei Adorei suas histórias Adorei a companhia Suas viagens Adorei as músicas Adorei o M de Maurício O M de Matar O M de Milton No meu pescoço Então, e a gente adorou você E ó, mulheres A história da borboleta é piada, viu? Olha pra fazer a tatuagem Que ela não desce, não Não desce, não vai descer E nem vai bater Não vai bater Quando você sai correndo Tão menos bater Obrigada Escuta, o pessoal que quer te contratar Pra fazer um cerimonial Pra fazer alguma coisa Como é que faz? Pode ligar no... Posso dar o telefone? Por favor 9-55-70-33-38 Prefixo 11, São Paulo 9-55-70-33-38 Muito bem Obrigado, querido Obrigada mesmo Obrigado mesmo Paulicião Poxa vida É só obrigado Que eu tenho pra dizer pra você Mas... Muito obrigado eu Caramba Deu um show aí pra gente Deu um show aí pra gente Obrigadíssimo Caxote Obrigado mesmo, meu irmão E tem agenda pra falar Pra divulgar Eu queria só o seguinte Passar um telefone Por favor De show E o meu Instagram Que é 9-011-SP-9-4555-4000 Tá? Facil Mas repete 9-011-SP-9-4555-4000 E o Instagram é Arroba Maurício Matar Com dois tênis Antes eu queria Né? Fazendo parte também Desse EP Eu gravei o Temporal de Amor Gravei uma outra Canção também É... Que é também Uma regravação Que... A regravação Do Roberto Os Botões da Blusa Ah, Os Botões da Blusa É... E que tem Uma surpresa pra você Em primeiríssima mão Na televisão brasileira Põe na tela? Então, vamos lá Maravilha Muito bom Um trabalho maravilhoso Do Maurício Na nossa música Minha e do Erasmo Os Botões da Blusa E com certeza Uma interpretação Muito linda Com uma emoção Muito bem equilibrada Ah... Exatamente o que a música Pede Eu sempre digo Que A gente tem que dar A música A emoção que ela pede A interpretação Que ela pede E Maurício fez isso Brilhantemente Né? Com um arranjo Muito bom Maravilhoso Do Caxote Né? Uma mixagem também Muito bem equilibrada Muito bem feita O som é muito bom Do disco Enfim Tudo é muito bom Nesse disco Nessa gravação E Eu sempre digo Que Pra gente É uma coisa Muito boa Ver uma música Nossa Minha e do Erasmo Na interpretação Numa interpretação Tão bonita Com um equilíbrio Tão perfeito Da emoção E também Com tudo Muito bem equilibrado Muito bem feito Sei que o Maurício Fez isso Com muito carinho Com muito cuidado Com muito profissionalismo E Parabéns Maurício Obrigado Irmão Olha aí De repente Roberto Carlos Participou do nosso programa Né? Aí na chamada Antes do programa Luana Você pode botar assim Não perca Hoje à noite O Roberto Carlos No programa do Décio O rei do cara do Décio Não tô mentindo em nada Maurício O que é que você pode cantar Pra gente Você e o cachorro Depois da Os botões Da blusa Na voz Também Participando Ah vamos todos A gente tá no beck Eu não lembro a letra Não Mas essa Toda eu também lembro O estúdio todo também lembra Pelo amor de Deus Inclusive você lembrando o trio Os botões Da blusa Que você usava E meio com o fundo Desabotuava E é um pouco a pouco Me deixando ver No meio de tudo Um pouco de você